Olha só, Mata Amigo, além da moto estar encalhada, se eu conseguisse desencalhar ela, não tem rota muito boa. Eu teria que ficar trocando, né? Essa rota aqui não passa. Teria que ir lá embaixo. Mas o problema, cara, é que, tudo bem, eu consigo chegar aqui, aí você, aqui de novo, iria aqui por cima, né? Parece melhor. E aí, chega nesse ponto. Olha o tamanho das erosões. Amigo, vê se você pode me ajudar aqui. A gente tá fazendo a estrada real, e a bodega do Mata mandou a gente entrar aqui. Eu tô com a minha moto encalhada ali na grama. Você não tem um aparão pra me ajudar? Pra me emprestar? Tá aqui do lado. Será que nós vamos conseguir tirar ali por um mês? Talvez, eu tô com um amigo lá. Mas se trouxer uma pá... É que a moto é uma Harley Davidson de 400 quilos, não é uma moto levinha, entendeu? Eu não sei como que é. Então, se eu cavasse um pouquinho o sulco dos lados... Eu conseguiria passar. O meu problema também é que depois, como é que eu passo aqui, entendeu? Não é? Você tá descendo? Eu tô vindo de lá pra cá. Porque eu tô indo pra Diamantina, né? Tô indo em direção à Diamantina. Aí, o problema ali é que aquela pedra parece muito lisa e tem aquele buraco ali. E a moto é muito grande e muito pesado, entendeu? Já ia tá saindo ali agora, mas mal acostumou o ônibus pra fora. Agora eu vou na rua, se for menino, eu tô cheguei... Daqui pra cá é melhor a estrada, né? Pra cá é estrada mesmo. Só um pedacinho dali aqui que é trilha. É. Então, vai lá, eu vou pegar o negócio. É, se trouxer uma... Enxada, né? Uma enxada já resolve. E é, sem... Mas pode apanhar a terra pra cavar no cerro. Melhor mesmo enxadão eu tenho lá. Então, enxadão. Conseguiu uma boa alma aqui. Ele vai arrumar um enxadão. Então, cara, eu vou tentar passar aquilo ali, cara. É porque você, com o tempo, você vai olhando a configuração e você vê que não dá, entendeu? Isso não dá pra fazer. Não dá. A roda da frente, ela vai escorregar. Mas aí, como tem ele e mais o Felipe, eles me ajudam a segurar a moto no lugar. Aí, eu vou chegar, vou escorregar essa roda da frente até mais ou menos aqui. E eu vou tentar fazer um arrancadão aí e cair pra lá. Mas não cabe aqui. Não cabe aqui, meu irmão. De repente, a gente vai pegar um enxadão e vai cavar um pouquinho isso aqui, ó. Pra abrir um pouco mais o espaço. Conseguimos aqui duas enxadas. O amigo aqui. Arrumou uma casa aqui, meio pra lá. Que tá aqui meu amigo novo também, que é muito bondinho. Olha, eu vou conseguir, tá? Eu vou conseguir. Tá lá a fênix ancorada. Vamos ver se a gente consegue abrir um caminho pra chegar até aquela naba ali e depois um novo caminho pra passar dela. Vou ter que dar uma gojeta boa pro senhor, hein? Até que o senhor tá cobrando aí pra fazer essa hora extra no pôr do sol. Amizade mesmo? Porra, cara, faz alguma coisa aí, cara. Tá com enxada na mão. Eu tô chegando pra você, safado. Vai na cama. Olha o buraco que a gente arrumou. Temos que tentar passar a Halley muito larga. Pedra ali lisa. Não dá pra mostrar direito, mas aquela pedra ali depois do Felipe muito lisa. Vai ter que... Vou meter ponto morto. Freio da frente, freio de trás. Enquanto o Felipe escora a moto. E nós estamos tentando crescer um pouquinho o passo aqui porque tem um buraco. Tentar crescer isso aqui pra passar, ó. Vamos tentar aqui. A gente desbastou o que deu aqui, mas não melhorou muita coisa, não, gente. Tá ruim pra cacete ainda. Olha a situação. Que lasqueira. E olha só. A gente vai... Se a gente passar, a gente vai ter que fazer esse trecho da estrada real ainda à noite. Na escuridão. E rezar pra não ter outro trecho ruim assim. Cadê o pé, o pé, o pé, o pé, o pé, o pé no freio de trás? É, tá vindo aqui pela... Ó, não tá escorregando não, cara. Tá, sim. A gente vai até soltar essa encha. Foi? Vai ligar? Tá, sim, cara. Vou tomar um cabacão? Deixa eu tirar aquele pau da frente que você pode... ...paldar. Não, 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 não. Foi. Show. Agora falta bigorna. A fênix. Se a dele escorregou ali, cara... Cara, vou tentar fazer igual você, cara. Cuidado que ele tá meio desnivelado, cara. Calma aí, aqui nas pernas, é nas pernas. Vai ter que descer nessa aqui, ó. Pô, denorou. Se a dele escorregiu. Então, deixa eu tirar. Calma aí que eu tenho que ver ali agora Por onde que é, calma aí Vai por cima, vai descer aqui Olha, tudo escorregadíssimo Olha isso Cuidado para não tomar para o outro lado Porque ali o divido é grande Eu fiz aí mesmo, mas eu não parei não Eu fui direto Porque aí é um barranco Se tu cair aí já era Tem que ir de uma vez só Por baixo não dá, cara Fui por cima Fui direto, sem botar o pé Igual a prova do Detran Quero que ela está caindo para a direita Porque aí é tombado, ela não vai cair Traz a roda nesse canto, Rodrigo Está encostando o baú Agora, agora acertou Pois é, mas escuta, o ideal é você pôr só o pé direito no chão Ah, o baú está batendo lá atrás Agora vai bater mais rápido Já saiu Agora é o seguinte, agora o que pode acontecer, Teixeirinha, é a roda da frente fazer isso Porque ela é pesada Mas é, mas o que você acha melhor? Aí eu escorrei ela na frente ou não? Agora você pode escorar na frente Você põe só o pé direito no chão Eu vou segurar ela para trás um pouco Olha aí, olha aí, está vendo o problema? Não, mas não tem problema Entendeu o problema? E ela vai escorregar mais Se ela for mais para lá, vai escorregar mais Por isso eu queria segurar atrás lá Mas vai escorrer Não, vai lá, deixa aí Vai devagarzinho Vai devagarzinho Só na embreagem, vai Eu vou segurar ela no pé aqui, entendeu? Pode virar para baixo um pouquinho Segura ela no pé aqui Pode vir, tem perigo não Eu vou segurar ela no pé aqui, entendeu? Olha, olha, olha Olha, olha, olha 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 Tem cheirinha Tem cheirinha, cara, por que aí? Segurar por cima é mais difícil É só encostar o pé por baixo Ô, Teixeirinha Se não tira metade desse barranco aí, olha Olha onde ele ia lá No pântano Muito bem, moto amigos Esse foi o maior perrengue que eu já passei na minha vida Graças ao Teixeirinha Trabalho em equipe A gente conseguiu passar Agora, pegar a estrada real À noite E vamos lá Rodar à noite parece uma má ideia Mas, sinceramente Após o perrengue Estou até aliviado Me questiono se o risco Teria valido a pena E se não tivéssemos o Teixeirinha? E se a moto Tivesse deslizado no barranco? Tanta coisa poderia ter dado errado E mesmo assim Deu certo É, ao que parece Deus quer nos ver chegando ao final E abriu passagem Obrigado, senhor Muito bem Achei o Felipe Cara, aqui na cidade Não tem hotel disponível É uma cidade que atende aí A... Sei lá o que Negócio de operários Tudo lotado Aí a gente vai ter que ir pra próxima cidade Bom dia, amigo O dia de ontem foi o dia mais tenso aqui no Caminho dos Diamantes Pensei que ia dormir no mato Mas o Teixeirinha ajudou a gente Salvou a gente Acordamos aqui Numa cidade industrial Tomar um café E partir Porque ainda falta um bocado Pra completar o Caminho dos Diamantes Bora lá Muito bem, meu amigo O negócio é o seguinte Ontem lá em Santa Bárbara Alto... Catas altas e tal Depois do perrengue que a gente passou Aí dali A gente pegou a BR E foi pro primeiro Cidade que a gente conseguiu encontrar um hotel Eu vou me comprometer De não pular nenhum marco Provar que é possível Fazer de HD 100% dos marcos Inclusive os trechos de trilha A gente vai retornar lá Naquele perrengue Voltar até lá Pra pegar o próximo totem A partir dali E continuar a estrada real Tá lá a plaquinha de Santa Bárbara Vamos voltar pro perrengue Foi aqui que a gente dormiu ontem Então esse trecho de terra Todo que a gente fez Agora foi só pra retornar A estrada real A partir do último marco O Felipe tá rebelde Ele pegou Eu parei ali pra tirar foto da igreja Ele seguiu Acho que não me viu parando Sumiu Tô aqui no traçado da estrada real Vou parar no próximo marco E se ele passa por lá Vamos ver se o Felipe aparece Enquanto isso Aqui o marco da estrada real Caminho dos diamantes A pecuária se desenvolveu no município Principalmente a criação de gado Corte leiteiro Os minerais mais extraídos São ferro, ouro e bauxito Então tá aqui Caminho novo Que a gente já fez Caminho velho Que a gente já fez Ouro preto é aqui Caminho dos diamantes Até a diamantina A gente tá aqui em Santa Bárbara Fetinha Então você vê aqui Proporcionalmente Um, dois, três A gente tá mais ou menos Em um terço do caminho Vambora Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Estamos em Barão de Cocás Isso aí é uma Siderúrgica Da Gerdau Um barulho dos infernos Que isso aqui faz Cidade bem suja aqui Poeira o tempo inteiro Tá lá o Marquito Da Estrada Real E a gente segue por aqui Mais um Marquito Aqui à esquerda Na Estrada de Terra Bora Olha o viaduto lá em cima Bonitão A gente vai passar por baixo Provavelmente O trecho tá bem ruim aqui Terra Muito buraco Tá batendo aqui tudo Terra tá molhada Pneu liso Quatrocentos quilos de moto Combinação Traiçoeira Bonito, hein? Aí sim Bem-vindos A Cambota Caramba, é pra cima ou pra baixo agora? Qual será o lago? 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 Qual será o lago?